Nothing more for you Olá pessoal, estou aqui no Shopping Goiabeiras chegando na clínica La Renovence Gente, para o Março Mulher estamos cheios de novidades muitas promoções vamos aqui procurar o Dr. Jance para saber um pouquinho das novidades das promoções do mês de março vamos lá? Olá, boa tarde, eu sou a Andrea Berti hoje estou aqui no Shopping Goiabeiras o Shopping Goiabeiras, o Março Mulher está promovendo um evento Elas em Pauta aonde vão estar falando as mulheres como trabalhar no meio empreendedor estou aqui com o Dr. Jansen Machado diretor da clínica La Renovence que vai falar um pouquinho desse evento Elas em Pauta em função do Março Mulher boa tarde Dr. Jansen Andrea, boa tarde, primeiro gostaria de agradecer ao meu amigo João da Oliveira do programa Variedades que está aqui com a gente sempre nos surpreendendo sempre nos ajudando e dando uma mão ali nos nossos eventos hoje aqui nesse evento a clínica La Renovence foi convidada para estar contribuindo para estar assistindo para estar mostrando um pouco para as mulheres do estado de Mato Grosso se não, porque também para todo o Brasil então assim, tem muitas convidadas muito interessantes que estão dando essas palestras falando sobre empreendedorismo sobre o poder da mulher sobre a força da mulher ainda mais nesse mês de março que é o mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher Dr. Jansen cada vez mais as mulheres estão no mercado de trabalho as mulheres são mães são empreendedoras são esposas são filhas e as mulheres também tem que tirar um tempinho para dar um toque na beleza me fala um pouquinho as mulheres estão se cuidando cada vez mais? Andrea você está aqui de prova nós estivemos agora com essa semana bem carregada cheia de coisas boas carregada de coisas boas eu estive ali na delegacia da mulher também a convite da Andrea e a gente esteve ali com umas palestras com o Dr. Michel Patrick falando sobre esse tema também a gente esteve ali na Câmara Municipal a convite do Menotti da vereadora Luessi também que foi maravilhoso e todos perguntavam praticamente a mesma coisa que é o que está em alta que é o que a gente sabe no mês da mulher a gente saber valorizar eu, para todos vocês para todos os locais que eu estive para as palestras que eu fiz que eu ajudei a fazer as palestras eu respondi a mesma coisa a culpa de eu estar aqui é quase que única e exclusiva da mulher por quê? mulher que tem a vaidade que é feminina que são mais bonitas que elas fazem isso então as mulheres trouxeram para nós a estética então as mulheres trouxeram a estética para o mercado de trabalho e trouxeram também muito emprego desenvolvimento então tudo isso aí é realmente devido a essa força que a mulher que a força feminina traz no mercado de trabalho doutor uma curiosidade quais são os procedimentos que são mais realizados dentro da clínica lá a renovense o que a mulher não para de buscar eu sou mulher sempre quando eu posso eu também dou uma mexidinha aqui e outra ali eu quase não tentei mas quando eu tenho um tempo eu gosto de cuidar da minha beleza e o que mais faz dentro da clínica do senhor? olha hoje a gente vai falar praticamente exclusivamente da mulher mas os homens também tem ali uma 10% dos homens fazem os procedimentos também as mulheres elas buscam muitos procedimentos corporais faciais e capilares no capilares é um tratamento de força do cabelo é um tratamento para melhorar quando a mulher ela faz muita química no cabelo e tal então a gente faz esses procedimentos capilares também a clínica lá renovense é uma clínica multidisciplinar que ela é composta por farmacêuticos biomédicos enfermeiros nutricionistas fisioterapeutas todos voltaram na estética em relação ao procedimento mais buscado eu creio que hoje seria a boca eu diria a boca a boca todo mundo quer ter um bocão então e quando faz o procedimento de boca tem alguma restrição alimentar tem que ficar em repouso dá uma dica para as mulheres que querem ter aquele bocão bonito é isso mesmo a paciente ou a cliente ela passa por uma avaliação para ver se ela tem disposição para fazer aquilo se ela pode estar fazendo então a gente prescreve um preenchedor para ela que hoje é o ácido hialurônico que é o mais seguro do mercado e que é o liberado para os profissionais da estética que são capacitados e devido a sua legislação também boca quando a gente faz o procedimento a gente passa para o paciente olha no outro dia você pode fazer isso e isso não pode fazer isso nem isso nem isso então o que eles tem que fazer comer tudo frio por três dias já falo diretamente tudo frio nada de quente nada quente tem que evitar calor abrir forno sair local quente tem que estar mais em ar condicionado e tal porque o ácido hialurônico ele depende muito da água da hidratação e a gente já está num estado que é muito quente Cuiabá é uma das cidades mais quentes do Brasil então assim tem que hidratar bastante tem que ficar tranquila que fica muito bonito porque ele pode dar um pequeno inchaço um efeito colateral isso não leva inchaço pode ficar roxinho então a principal situação que a gente fala é hidratação e evitar locais quentes então mulheres para você que pretende ter um bolcão é só procurar o doutor Jansen aqui na clínica Lá Renovence está no shopping Goiabeiras primeiro piso né doutor Jansen isso mesmo isso mesmo aqui no shopping Goiabeiras no primeiro piso nós estamos aqui há cerca de 30 dias e estamos muito felizes e queremos receber vocês aqui a casa é nova então venha para cá venha para a clínica Lá Renovence tem vários procedimentos estéticos facial capilar e corporal muito obrigada doutor Jansen André obrigado a você tá por essa entrevista ah eu vou dar mais um recadinho posso? mais um recadinho gente quando se fala de mulheres de beleza os recados não param o doutor Jansen tem mais recado aqui para vocês meninas é isso mesmo pessoal já que estamos no meio das mulheres quem tem que ser presenteada? as mulheres as mulheres então pessoal assim para os skincares a gente está dando ali vários descontos chegando até 50% de desconto nos procedimentos de skincares gente 50% de desconto quem está pagando os outros 50%? é o Marcio Mulher e a Lá Renovence é isso mesmo é um presente para as mulheres porque elas merecem todo carinho da Lá Renovence eu já quero até mais doutor Jansen muitíssimo obrigada pela entrevista vamos que vamos